Hoje vamos falar de um assunto que certamente vai fazer você repensar a sua forma de tratar o seu cliente, é a fidelização. E quando falamos em fidelização, os números são impressionantes. Veja só, numa empresa B2B padrão, 90% do que você vai faturar nesse ano virá de clientes que já eram clientes no ano passado. E 95% do lucro de uma empresa padrão virá de clientes que já eram clientes do ano passado. Para você, vendedor, o que eu estou dizendo é que 90% a 95% da comissão que você vai colocar no seu bolso esse ano virá de clientes que já eram clientes no ano passado. Por isso, quando falo em fidelização de clientes, frequentemente sou questionado por empresários e vendedores. Mas, Caetano, será que existe um cliente fiel? E a minha resposta sempre surpreende a todos. Sabe por quê? Porque certamente não existe um cliente fiel. Em algum momento, o seu cliente vai embora porque recebeu uma proposta melhor, encontrou um produto melhor ou simplesmente porque foi mais bem atendido pelo vendedor da outra empresa. Mas o que podemos fazer, sim, é aumentar o grau de fidelização desse cliente. Aumentar o tempo em que ele vai consumir o nosso produto ou serviço. Por que os clientes nos trocam pelo concorrente? Olha, é muito simples. Aliás, um cliente que não está totalmente satisfeito com você ou com o seu produto vai procurar outras opções que possam suprir essa necessidade que ele tem por um atendimento melhor ou mesmo por um produto diferenciado. Além disso, os clientes nos surpreendem trocando por um concorrente indireto que você jamais imaginou que poderia atrapalhar sua venda. Por exemplo, o seu cliente adquiriu um serviço de TV a cabo e cancelou a assinatura da revista que você vende. À primeira vista, um produto não tem relação com o outro. Mas a partir do momento em que buscou uma nova opção para satisfazer suas necessidades, o cliente deixou de dar importância para o produto que já tinha, no caso, a assinatura da sua revista. Por isso, você vendedor precisa ficar atento às técnicas de venda e de fidelização de clientes. São várias táticas para fazer com que os clientes consumam de você e de sua empresa durante um período maior de tempo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma